Hoje o passeio vai ser pelas catleias. Quero deixar registrado e compartilhar com vocês as florações das minhas catleias. Começando aqui por essa lindona, lindíssima, as flores são bem grandes. Se você está chegando agora, eu sou a Rose, se você está no canal Bendita Planta, fique à vontade. Aqui é a Valkyriana. Bastante tempo, essa floração, olha que linda. Essa aqui está um espetáculo, olha. Ele emitiu essas duas florzinhas primeiro e depois mais essas três. Olha que coisa mais linda. Lindíssima. Muito, muito linda. Olha os detalhes. Um encanto. Elas ficam em local bem iluminado, protegidas pelo sombrite, não tomam sol direto, mas sempre bem iluminado. Estão aqui mais duas. Já faz um tempo que essas meninas estão aqui. Olha que lindas. As florzinhas já estão passando. Eu quis fazer o vídeo para deixar registrado. depois de qualquer coisa que eu quiser ver, é só recorrer ao vídeo e para compartilhar com vocês também essas florações. Eu estou muito feliz com as florações aqui. Aqui, mais uma. Depois eu vou fazer esse registro com as falenópsis. O que tem de falenópsis com haste, vocês não fazem ideia. Muito, muito lindo. Muito lindo. Essa época é... Nossa, maravilhosa. Os sabiás também chegaram para chocar aqui no quintal. Eu fico muito feliz. Esse ano eles demoraram muito, mas... Quando eu conseguir, vou fazer um vídeo com o fundo musical deles, porque tem muitas pessoas do canal que gostam de ouvi-los. E é um dos sons que eu mais amo nessa vida. Agora nós vamos lá no jardim. Veiras de lá. Aqui temos essa menina linda. Linda, linda, linda. E olhem essas três. Que perfeição. São flores grandes também. Bem... Bem expressivas. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Tem muita floração vindo. E eu vou mostrando para vocês aos poucos. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos em paz. E até breve.